Olá, bem-vindos a mais um Diário das Misses. Eu sou a Rafaela Lopes, finalista da Missa Portuguesa 2016. E quero partilhar com todos vocês o orgulho que sinto em ser portuguesa. Muitos parabéns à nossa seleção, pelo operamento para as meias finais. E quero também dar os parabéns à Marta Penn, pelo seu operamento para os Jogos Olímpicos. Portugal é um grande país. Beijinho.